Esse era eu, um pouco mais de dois anos atrás. Eu já estava de saco cheio de ser falso magro, e eu ia até documentar a minha jornada aqui no YouTube. Mas eu não implementei objetivos e técnicas para realmente mudar de vida. Então eu fiquei mais um ano sem conseguir mudar nada e sem atingir nenhum objetivo. Pelo menos eu era um gordinho fofinho, né? E eu vou filmar aqui, vou mostrar o que eu vou fazer todo dia. Esse sou eu hoje em dia. Eu não sou um cara super bem sucedido, mas eu estou bem feliz com o progresso que eu venho tendo. Eu consegui realmente vencer a preguiça e criar o hábito de exercício diário, que fez com que eu transformasse o meu corpo. Isso afetou todas as áreas da minha vida e me deu a confiança, para até começar esse canal do YouTube 4 meses atrás. Desde que eu mudei bastante a minha vida, eu venho refletindo no que realmente me ajudou. Eu vou estar contando para vocês nesse vídeo. Primeiramente, qual é o seu objetivo? Não tem como acertar algo sem um alvo. Tenha um objetivo em mente. Para mim, o primeiro objetivo foi a perda de gordura. Então meus objetivos diários foram fazer o meu cardio e fazer a minha dieta todo dia. É muito importante saber o que você quer fazer e por quê. Simplesmente saber o que você quer já te põe na frente de várias pessoas. Você pode salvar anos simplesmente tendo o objetivo certo que você realmente quer atingir. Se não souber ainda, tente imaginar a sua versão que gostaria de ser em um ano, 5 anos e até talvez 10 anos. Depois pense o que você teria que fazer para conseguir chegar lá. Você já tem seu plano, agora é hora de botar em ação. Quais hábitos diários você vai fazer para alcançar seus objetivos? Quanto tempo por dia você vai se dedicar? Pense no seu dia ideal, que seja balanceado com trabalho e também descanso. E que empurre um pouco seus limites atuais. Este ano eu vou começar a usar uma rotina diária e tentar seguir todo dia. Eu criei no aplicativo de notas do celular e você também pode criar um se quiser. Obviamente eu não vou conseguir seguir 100% todo dia, mas só tentando você aumenta sua produtividade bastante. Quando você começa algum objetivo, sua motivação está no talo, mano. Mas ela vai descendo aos poucos diariamente. Eu venho refletindo no que realmente me ajudou a ter a motivação diária e também a disciplina para continuar. E para falar a verdade, a real foi ver os resultados. Quando você vê o progresso, parece que faz mais sentido. E tudo fica mais fácil. Algo simples como ter uma checklist de hábitos ou algo assim pode te ajudar bastante. No começo da minha jornada, eu tirava foto de progresso toda manhã. Depois comparava os resultados mês após mês. Ver os resultados é a melhor coisa. E sinto que se não tivesse tirado fotos, talvez não teria continuado até hoje. É o ano novo e eu só tenho a agradecer a vocês. Há quatro meses atrás, eu comecei a postar com constância aqui no YouTube e correr atrás do meu sonho de viver trabalhando online e ajudando pessoas. Olha esse vídeo de pouco mais de dois anos atrás, quando eu não tinha conseguido continuar com os treinos e nem com o YouTube. Então é isso. Agora eu vou molhar e eu vou filmar aqui. Vou mostrar o que eu vou fazer todo dia. E hoje estamos melhorando os dois. Já estamos com quase 13 mil inscritos e só vamos crescer daqui pra frente. Bora fazer com que esse seja o nosso ano. Tamo junto e até a próxima.